Oi, meu irmão Henrique, minha melhor nota foi vermelha. Bem, nessa prova eu não estava muito bem preparado para ela, eu não estava muito bem entendendo o assunto. Daí chegou a nota da prova, eu olhei, 3, vermelha. Eu fiquei com receio daquela prova, envergonhado. No meu colégio funciona assim, você não pode passar por um assunto sem aprender o assunto do interior, sem recuperar o assunto do interior. Você tem que saber o assunto do interior. Então eu tinha que recuperar essa prova. Chegou uma hora que eu tive que avisar meus pais. Daí eu cheguei lá, avisei meus pais e tal. Eu falei, ó, eu vou recuperar, eu vou me expressar, essa nota vai ser recuperada. Comecei falando assim, já, né? Daí eles falavam assim, mas eu não esperava deles. Essa foi a melhor nota que você retirou. Daí eu perguntei, por quê? Escreve vermelha. Porque nessa nota, eu tenho certeza que você não curou. Eu tenho certeza que essa nota é sua. Essa nota é verdadeiramente sua. De mais ninguém. Tenho certeza também que você está em colégios fortes e boas. Eu não esperava realmente que a gente possa fazer. Eu fiquei realmente bem impressionado. Eu não sei entender no momento o porquê. Poral da história. Nunca cole, tira sua nota verdadeira, pessoal. Não adianta tirar a nota do outro. Você só vai estar mentindo para você mesmo. Então, pessoal, vai lá. Tira sua verdadeira nota. Nem que ela não seja boa. Eu espero que eu tenhamos sério. Mas não porquê. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Seja no canal, deixa o like. E até o próximo vídeo.